Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da Virgem Santíssima que procura o Seu Filho Jesus e Jesus, ao receber a notícia de que Sua Mãe estava à sua procura, estende a mão na direção dos discípulos e diz, eis aí, minha mãe e meus irmãos. Bom, a primeira coisa que nós temos que notar neste Evangelho é o fato de que Jesus, durante a sua vida, fez questão de humilhar a Virgem Maria e isso fez por causa da sua caridade ardente do seu amor imenso pela Virgem Maria, porque Deus quis esconder a Virgem Maria dela mesma, ou seja, o grande mistério e a grandeza de Nossa Senhora só aparece quando Ela sobe aos céus e, então, nós vemos no Apocalipse 12, uma mulher vestida de sol. Pois bem, no entanto, a mensagem principal desse Evangelho é o fato de que nós temos em Jesus um relacionamento que, através da fé e da obediência dos Mandamentos na caridade, é não somente como um irmão para outro irmão, mas nós também podemos ser Mãe de Jesus, podemos gerar o Cristo em nós, é importante a gente parar um pouco para refletir sobre isso. Bom, primeiríssima coisa, a fé, nós precisamos crer em Jesus, então, Jesus estende a mão para os seus discípulos, eles são discípulos, são pessoas que creem em Jesus, eles já têm fé, mas eles não somente têm fé, eles seguem os Mandamentos e ao seguir os Mandamentos, ali existe a possibilidade de haver a caridade, o amor entre Jesus e os discípulos, ou seja, o estado de graça, a amizade com Deus. No Evangelho de São João, Jesus diz isso com clareza, chamo-vos amigos e como nós somos amigos de Jesus? Se fizerdes o que eu vos mando, aquilo que Ele coloca como preceito, pretipio vobis, o que Jesus nos preceitua, diz que devemos fazer, então, essa aqui é uma das coisas importantes para nós termos como base na nossa vida espiritual. Primeira coisa, firmar a fé, nós temos que ter a fé dos Apóstolos, a fé que Jesus deixou nesse mundo, ideias claras sobre aquilo que é o dogma da fé, o dogma da fé fala de um mistério, mas esse mistério é transmitido para nós com ideias bem claras e específicas, então, nós temos que estudar o cristianismo, ter ideias claras sobre aquilo que é a identidade da fé da Santa Igreja Católica. Segundo ponto, seguir os Mandamentos, nós precisamos seguir os Dez Mandamentos, se você andou pecando diretamente contra um dos Dez Mandamentos, você precisa se confessar para restaurar a caridade, restaurar o amor dentro do seu coração. É aí então que você faz parte da família de Jesus, é aí então que Jesus, olhando para os discípulos, ou seja, para aqueles que já tinham fé, diz, eis Minha Mãe e Meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do Meu Pai que está nos céus, este é Meu Irmão, Minha Irmã e Minha Mãe. Eu daria um passo a mais, o Evangelho de São João nos chama não somente de Mãe, Irmão, Irmã, mas coloca um nome mais sublime, eu vos chamo de amigos. Essa amizade com Jesus, que faz com que nós estejamos unidos a Ele, em comunhão, é a realidade que nós almejamos, esse unir-se a Jesus, mas o Espírito Santo, a graça de Deus, só vai agir e operar em nós se nós tivermos essas duas bases fundamentais, uma fé verdadeiramente sólida e uma caridade de quem pelo menos não está ofendendo a Deus gravemente através de um pecado contra um dos Dez Mandamentos. A partir daí a gente pode construir muita coisa, a gente pode crescer muito espiritualmente, a gente pode ser cada vez mais amigo de Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do do Filho e do Espírito Santo. Amém.